olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic games que agora é mic games porque eu tô falando e vamos jogar mais uma partida aqui de Plants vs Zambies vamos ver se a gente consegue passar essa fase aqui que eu tô emperrado aqui faz tempo já em vamos ver se dessa vez eu consigo passar então aqui a gente tem que pedir que os Zambies trample the flowers a gente tem que pedir que os zumbis ultrapassem quer dizer pisem nas flores né e faz hora que eu tô aqui já nessa fase aqui cara e não não tá não tá rendendo não então agora aqui vamos ver se a gente consegue cumprir o objetivo o objetivo deixa eu parar esse cara aqui que não tem nada aqui no meu nossa já vem vindo tudo quanto é lado tudo quanto é medo tá difícil isso aqui mano tá difícil é pra ganhar seu coração e agora qual que eu paro aqui e aí e aí O que é isso? Não, não é assim Tá apurando a coisa, a coisa tá apurando Tá apurando a coisa, e a coisa tá apurando É, deixa eu adicionar um negocinho aqui Por quê? Será que eu vou conseguir agora? Capaz, será? Será? Ai, ai, ai Ai, ai, deixa eu colocar um gelo aqui Acabou, acho que eu consegui, velho Eu consegui Ele conseguiu O que é isso? Eu já tinha tentado essa fase aqui umas 4 ou 5 vezes já, cara E não tinha conseguido Eu achei que eu nem ia conseguir Engraçado que essa é a primeira vez que eu tento gravar E já consegui fazer aqui Melhor pra mim, né? Bom, deixa eu ver se dá tempo de gravar Mas daqui eu vou gravar uns 10 minutos de vídeo Esse eu já não sei se eu vou conseguir E por quê? Sempre na primeira a gente não consegue Tem coisa nova aqui que eu nem sei o que é ainda Ele é um dragão ali, pô Olha só Nossa, aqui é uma bombinha Vamos deixar ela por enquanto E aí E aí E aí Haha, eu tô gostando disso, velho Tô gostando Acho que eu vou passar isso aqui na primeira já, hein Eu acho Vamos ver Por causa dos meus dragões Que eles estão evoluindo Tinha até me esquecido Que eu tinha evoluído eles Vai dar boa 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 Opa, agora vai vir um negócio grande aí, pelo jeito Ah, esse aqui tá fácil Aí eu coloco uma bomba aqui, ó Xabum Eu coloco mais um aqui, ó Dá aquela sopradinha básica Aí, ó Já Elvis Esse foi muito fácil Foi muito fácil De repente até pra jogar mais um aí Mais três minutos Tá, tá, tá Tão, 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 tão Oito minutos Será que dá tempo? Eu acho que não vai dar tempo Então, nesse caso Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá Aí qualquer coisa Depois eu gravo mais um Isso aí, galerinha Então Valeu por assistir A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau